Vamos começar! Em uma vasilha eu vou colocar meia xícara de tapioca granulada. Não é a goma hidratada que a gente sempre come no café da manhã. Ela é uma tapioca granuladinha que é bem fácil de achar no supermercado. Agora eu vou hidratar essa tapioca. Eu vou colocar uma xícara de leite. Eu estou usando leite integral, mas vocês podem estar usando desnatado. A medida da minha xícara para essa receita é 200 ml. Vou misturar. E vou deixar essa tapioca descansar por 10 minutinhos. A minha tapioca já hidratou. Ela fica desse jeitinho aqui. Em uma panela eu vou colocar a tapioca hidratada. Esse mingau fica delicioso. Ao invés do leite integral ou leite desnatado, vocês podem usar o leite de coco. Fica a gosto de vocês. Vou colocar mais uma xícara de leite. Eu vou adoçar com duas colheres de sopa rasas de açúcar. Mas vocês adoçam do jeito que vocês quiserem. Com açúcar ou com adoçante. Vou misturar. Não esqueçam de compartilhar bastante essa receitinha. E de deixar aquele like. O preparo do meu mingau está prontinho. Vou ligar o meu fogo em fogo médio. E vou ficar mexendo até engrossar esse mingau. Fiquei mexendo por 5 minutinhos. E olha como já está o meu mingau. O cheirinho está delicioso. Vocês vão amar fazer essa receitinha. Ferveu desse jeitinho aqui. Ele já está prontinho. Lembrando a vocês que quando ele esfriar, ele vai engrossar mais um pouquinho. Agora eu vou desligar. Colocar em um prato para vocês verem bem de pertinho. Vou colocar no prato uma receitinha simples, barata e que rende bastante. Esse ingrediente é opcional. Eu amo mingau com canela. Mas vocês colocam se vocês gostarem. E se vocês estiverem na casa de vocês. Vocês vão amar. Assim que vocês fizerem, voltem para me contar aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Vou mostrar bem de pertinho. Olha a textura desse mingau. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar bastante. E de me seguirem lá no Instagram. Arroba Teté Culinário Oficial. Até a próxima.